Olá, o ministro da saúde Alexandre Padilha apresentou em Brasília as regras da lei dos 60 dias. A iniciativa determina o prazo para o início do tratamento cirúrgico ou quimioterápico ou radioterápico do paciente com tumor maligno comprovado no sistema único de saúde SUS. Veja como foi. O dia de hoje é um dia importante para confirmarmos mais dois passos que mostram a prioridade não só do Ministério da Saúde, mas da presidenta Dilma em reorganizarmos o sistema único de saúde, construímos um novo SUS que dê conta, tenha a capacidade de acolher, atender e tratar de forma adequada esse problema de saúde pública que será cada vez mais presente na nossa população, que é o diagnóstico, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento adequado, em tempo adequado para o problema do câncer. Isso tem resultado direto do modelo de vida nosso, da urbanização do país e, sobretudo, do envelhecimento da nossa população. A estimativa que o INCA faz é termos cerca de 500 mil novos casos de câncer por ano no nosso país pelos próximos anos. Então, a importância de reorganizarmos o conjunto do sistema único de saúde, se for de construir, quase como um novo SUS para dar conta do tratamento, do acolhimento, do diagnóstico a esse problema de saúde pública. Reforçando as ações de prevenção, outro dia me perguntaram se alguns procedimentos são uma boa forma de prevenção. Prevenção do câncer, antes de mais nada, é não fumar, ter hábito adequado, fazer atividade física. Todos nós sabemos da relação direta, por exemplo, do tabagismo com câncer de mama, da obesidade com câncer de mama, de não realizar atividade física com alguns tipos de câncer que tem um percentual hormonal importante, como câncer de mama, como câncer de próstata. Então, reforçar cada vez mais nossas ações de prevenção. O esforço em termos o diagnóstico cada vez mais precoce. Um exemplo disso é esse crescimento no número de mamografias realizadas no nosso país. Aumentou em 25% o número total de mamografias realizadas nesses dois anos, 2011 e 2012, e aumentou em 30% o número de mamografias realizadas na faixa etária recomendada pelo rastreamento, tanto no Brasil quanto em toda a Europa, aquilo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E ampliarmos cada vez mais os serviços de atenção oncológica e de tratamento ao câncer, buscando dar conta de dois desafios. Primeiro, reduzirmos a grande desigualdade no acesso ao tratamento de câncer que temos no nosso país. Ampliamos serviços nesses dois anos, mas ainda nós temos uma grande desigualdade, sobretudo na região norte e nordeste do país, no interior do sul, sudeste e centro-oeste do país. E segundo, reduzir o tempo de espera para o tratamento. Ou seja, nós temos dados do Registro Nacional do Câncer que foram apresentados aqui. Quer dizer, hoje, câncer diagnosticado em estágio inicial, 78% trata em 60 dias. Estágio avançado, 79% trata em 60 dias. Crianças e adolescentes, câncer de crianças e adolescentes, 95% tratam em 60 dias. Mas nós queremos que todos tratem em 60 dias. Esse é o trabalho, é o esforço de reorganizarmos o Sistema Único de Saúde para dar conta dessa responsabilidade. Nesses dois anos, como disse a Patrícia, o investimento no tratamento, na expansão dessa rede, foi uma prioridade do Ministério da Saúde. Isso significou ampliação significativa dos números de tratamentos de quimioterapia, expansão da rede de radioterapia, uma definição de reajustarmos a tabela SUS para os tratamentos de cirurgia oncológica, como nós fizemos no final do ano passado. Já teve impacto importante em reduzir a dificuldade do acesso e reduzir o tempo de espera também. Só que trabalhamos, nesses dois anos, em aprovarmos duas leis no Congresso Nacional. Isso foi um debate que nós fizemos desde 2011 e 2012 no Congresso Nacional. Uma delas foi de iniciativa direta do governo federal da presidenta Dilma, a outra já estava no Congresso Nacional e trabalhamos para a sua aprovação, que acreditamos que contribuem fortemente para a reorganização do SUS. Eu diria que elas contribuem para iniciarmos uma nova era do Sistema Único de Saúde no cuidado em relação ao tratamento do câncer. Uma lei sancionada pela presidenta Dilma, que torna obrigatório o início do tratamento em 60 dias, a data do diagnóstico registrado no prontuário, no máximo 60 dias depois, tem que iniciar o tratamento do câncer. E a outra lei que foi de iniciativa do governo, dentro de medidas provisórias que tramitavam no Congresso Nacional, que é ampliarmos a possibilidade de novas fontes de financiamento para estruturar, reformar, apoiar a pesquisa, apoiar a prestação de serviços, casas de apoio, reestruturação da ambiência, através de permitir a invenção fiscal para pessoas físicas e jurídicas investirem em instituições que tratam do câncer, que muita gente chamou de lei Rouanet do câncer e da pessoa com deficiência. Inclusive estimulando algo que a gente já tem visto. Eu circulo muito nos hospitais, nas instituições de tratamento de câncer do país, vários deles hospitais filantrópicos, ou mesmo hospitais estatais que tratam do câncer. E o que nós enxergamos é uma profunda reestruturação na ambiência desses hospitais, na preocupação de ter um ambiente cada vez mais acolhedor, mais humano, práticas de reorganização de como atender as pessoas, como apresentar cuidados paliativos, ou seja, o tratamento do câncer do país tem sido uma força importante para a humanização no atendimento do Sistema Único de Saúde, reorganização do SUS para isso. e nós achamos que essa lei que estimula a doação de pessoas físicas e jurídicas poderá contribuir ainda mais para isso. Queria chamar a atenção para alguns pontos dessa regulamentação. O primeiro, em relação à lei que estabelece como obrigatória em 60 dias, em primeiro lugar, a instituição do CIS-Câncer. Agora o SUS terá um sistema de informação que permitirá o dado individual do paciente, permitirá o dado do início do diagnóstico, do início do tratamento, permitirá o acompanhamento pelo Ministério da Saúde, pelo gestor estadual, pelo gestor municipal, pelo diretor do hospital, pela imprensa, pela sociedade, pelos conselhos estaduais e municipais de saúde, se está ocorrendo o tratamento nos 60 dias a partir da data firmada no diagnóstico, no prontuário do paciente. Esse sistema, em primeiro lugar, vai ter um papel muito importante no monitoramento e acompanhamento do cumprimento desse direito dos cidadãos brasileiros, que passa a ser direito a partir do dia 23 de maio, e também contribuirá muito para a avaliação dos serviços, para as informações em relação ao câncer. Foi um grande esforço para elaborar um sistema como esse e um grande esforço também para colocá-lo em produção. Nós fizemos, desde janeiro, iniciamos a capacitação de vários estados, mais de 900 profissionais, coordenadores capacitados nesse novo sistema. Alguns estados já começaram com produção total, já no seu ensaio já tem produção total. Toda a produção do tratamento de câncer já está no SISCAM e fica à disposição dos estados, assinamos a portaria de hoje, assinamos a portaria que coloca à disposição dos estados o sistema e nós teremos esse período de transição de alguns estados que informam no SISCOLO e SISMAMA, migrarão todos esses dados para o SISCAM e todos os outros tipos de câncer também sendo monitorados no SISCAM. Até agosto, esse será o sistema utilizado para toda a parte de acompanhamento do repasse de recursos pelo Ministério da Saúde. Então, a produção de mamografia, produção de exames citopatológicos, exames de biópsia, início do tratamento, acompanhamento, inclusive, do tratamento totalmente acompanhado pelo SISCAM. Um segundo tópico, a regulamentação desse incentivo, o que permite isenção fiscal para indivíduos e empresas que venham investir em ações, adequação, reforma, ambiência, apoio a projetos de pesquisa, instituições do câncer e pessoas com deficiência. Além de contribuir fortemente para melhorarmos, para humanizarmos o atendimento às pessoas com câncer, certamente, esse tipo de estímulo será um grande incentivo para uma área que o Brasil vai fortalecer cada vez mais, que é a pesquisa clínica em câncer. Nós incorporamos, como foi dito aqui, três novos medicamentos da última fronteira de tratamento para o câncer, dois biológicos, outro medicamento genérico para o câncer. Alguns deles já passaram a serem produzidos no Brasil, como é o caso do Imatinib, todo o fornecimento feito pelo Imatinib. Outros, nós centralizamos a compra e mostramos que, ao centralizar a compra, gerou uma economia de quase 1,8 bilhões de reais para o Ministério da Saúde, combateu fraudes que existiam na assistência farmacêutica-oncológica descentralizada em hospitais e garantiu toda a assistência de medicamentos aos pacientes, além de permitir ter um mercado de compra governamental para garantir a produção aqui no Brasil investindo em inovação tecnológica. Para os senhores terem ideia, alguns desses medicamentos custam, por mês, 10, 15 mil reais o tratamento, ou seja, que seria inviável ao conjunto da população brasileira ter acesso aos medicamentos se não fosse a assistência, a entrega, a distribuição de remédio de graça pelo Sistema Único de Saúde e pelo Ministério da Saúde. E um terceiro aspecto, a criação, junto com a regulamentação da lei de 60 dias, a criação de uma comissão permanente de acompanhamento pelo Ministério da Saúde, que irá realizar forças, tarefas, junto com os estados e municípios do cumprimento da lei. Nos moldes que nós fizemos agora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que inicialmente começou com a auditoria que o Ministério da Saúde fez de serviços para o tratamento do câncer em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Depois, operações junto com a Polícia Federal, o CGU, e com o resultado de novos elementos, novos dados da Polícia Federal, nos permitiu construir uma nova força-tarefa para reorganizar toda a rede de tratamento ao câncer no Mato Grosso do Sul. Tanto estabelecer regras dos gestores, auditoria pelos gestores estaduais e municipais, maior gestão pelos responsáveis pelas unidades de saúde no Mato Grosso do Sul e um plano de expansão no Estado. Essa comissão de acompanhamento, ela tem um primeiro papel, que é, além das diretrizes, estabelecer normas, ela terá um primeiro papel, que é acompanhar a implantação do SISCAN, do sistema do câncer, nesses estados e nos municípios e pelas instituições. Inclusive, nós vamos realizar videoconferências mensais com todos os hospitais, todos os serviços de oncologia, gestores estaduais e municipais de acompanhamento dessa ação. E também ela poderá instituir forças-tarefas específicas para acompanhamento, monitoramento, inloco, inclusive, da rede de câncer de estados e municípios. Nós sabemos que nós teremos um grande desafio, talvez o desafio mais crítico hoje para garantirmos a ampliação dos serviços de tratamento do câncer nas regiões que mais precisam, é o Brasil não ter formado ao longo dos anos médicos em número suficiente e especialistas em número suficiente para a área de oncologia. Vocês sabem que o Ministério da Saúde, desde 2011, resolveu colocar recursos próprios na ampliação de vagas de residência médica. No último anúncio de vagas, nós abrimos mais, quase 120 vagas de residência para oncologia clínica, oncologia cirúrgica, radioterapia. E nesse ano, nós já estamos contactando esses hospitais, os hospitais que tratam do câncer, para abrirmos mais vagas de programa de residência, mais vagas para formar especialistas em oncologia clínica, oncologia cirúrgica, radioterapia, conjunto, oncologia pediátrica, para que esses hospitais possam ser campo de prática para ampliar essas vagas. Inclusive, foi criado, desde o final do ano passado, um incentivo do Ministério da Saúde, que é um incentivo de implantação para vagas de residência nesses hospitais, vai até 200 mil reais para implantação, e um incentivo mensal de custeio para que esses hospitais sejam estimulados a abrir mais vagas para formar mais especialistas médicos em câncer no nosso país. Os dois incentivos de custeio permanente é um incentivo financeiro mensal e também o Ministério da Saúde paga todas as bolsas de residência, o valor da bolsa de residência de preceptoria para esses hospitais. Esse é o desafio mais crítico para garantir 80 novos centros de radioterapia no país, ampliar os serviços de atendimento à oncologia, garantir presença cada vez maior de mais médicos especialistas em câncer em todo o país. Em relação à radioterapia, vocês sabem, nós já credenciamos 15 novos serviços e mais 26 estão em processo de implantação dos equipamentos, credenciamento, ou seja, nós chegaremos a mais 41 independente dos outros 80 serviços de compra centralizada que foram apresentados aqui pela Patrícia. Então, nós devemos expandir fortemente o serviço de radioterapia no país. Em relação à quimioterapia, o que o Brasil produz hoje está em patamares, que são patamares recomendados pela Organização Mundial de Saúde em relação à produção por ano no tamanho da nossa população. O nosso grande desafio em relação à quimioterapia é fazer com que 100% dos pacientes comecem a quimioterapia no prazo adequado e incorporarmos cada vez mais os tratamentos mais modernos para a quimioterapia para o câncer, sobretudo os medicamentos biológicos, que nós desafiamos aí os laboratórios públicos, os laboratórios privados, brasileiros e internacionais, a terem projetos de transferência de tecnologia aqui para o país. Em relação à cirurgia oncológica, como disse, eu diria que em relação a ampliar o acesso e o tempo adequado será o grande desafio, será a cirurgia oncológica e a portaria que nós fizemos em dezembro do final do ano passado com mais recursos, aumentando o aporte de recursos para a cirurgia oncológica, certamente terá um impacto bastante importante. Já aumentamos o número de cirurgias ecológicas, a nossa expectativa é aumentar mais 25% o número de cirurgias oncológicas nesse ano e com essas novas portarias que reajustaram a tabela SUS para a cirurgia oncológica, acreditamos que poderemos ampliar cada vez mais. Nós sabemos que é um grande desafio, mas o governo federal, o Ministério da Saúde e a Presidenta Dilma acreditam fortemente que era importante essa lei dos 60 dias tornar isso obrigatório, isso vai mobilizar os gestores estaduais, gestores municipais, os hospitais, a sociedade para que a gente possa não só tratar adequadamente, mas no tempo correto as pessoas que são vítimas do câncer e continuarmos as ações de prevenção ao câncer no nosso país. Você acompanhou o anúncio das regras da lei dos 60 dias. A medida foi sancionada em novembro do ano passado pela Presidenta Dilma Rousseff e entra em vigor no final de maio. Continue na NBR a TV do Governo Federal. Tchau.